Esse tempero caseiro é maravilhoso e eu vou mostrar para vocês como que eu preparo esse tempero aqui. Ele fica maravilhoso em carne e principalmente em feijão. Aqui, pessoal, já separei aqui cheiro verde, cebolinha, cebola roxa e uma cabeça de dente de aio, tá? E eu vou estar utilizando para fazer aqui o meu tempero esse processador aqui, esse triturador manual. Mas se você tiver o elétrico, melhor ainda, porque eu tenho que fazer em várias etapas, porque o meu aqui é pequeno, tá? Eu vou começar cortando aqui a minha cebola. Ah, pessoal, eu esqueci de mencionar para vocês o bacon. Ele faz toda a diferença nesse tempero aqui. Aí eu vou colocando aqui os pedacinhos de bacon. Aqui eu estou usando aquele bacon em tiras. Mas se você tiver o pedaço, aí você tem que retirar aquela parte do couro, tá bom? Aí é só adicionar aqui junto. Vou agora colocar os dentes de alho. Eu acredito, pessoal, que vocês vão amar esse tempero, porque ele deixa um sabor maravilhoso. Sem falar que facilita bastante aí no nosso dia a dia. Agora eu estou colocando aqui o cheiro verde e a cebolinha. Agora eu vou só fechar e fazer aquele exercício aqui com a mão. Agora, pessoal, eu dei uma pausa e vou colocar mais um pouco aqui de cebolinha, alho, mais um pedacinho de bacon. E vou, novamente, triturar aqui. Eu gosto sempre de preparar, pessoal, esse temperinho, porque ele facilita muito o nosso dia a dia. Eu deixo na geladeira aí e fico utilizando aí durante a semana. É maravilhoso. E prontinho, pessoal, já terminei. Aqui, esse aqui é o último que eu fiz. Agora eu vou retirar aqui e nós vamos passar para um outro recipiente aqui. Ó, fica bem trituradinho. Aí eu vou só colocar aqui nesse recipiente. E agora, depois que eu colocar aqui todo o meu tempero triturado, eu vou estar adicionando três colheres de óleo. Mas se você não quiser usar o óleo, você pode utilizar o azeite, que é o mais indicado para este tempero. Mas como eu não tenho aqui no momento, eu vou estar utilizando o óleo. Você pode também colocar sal. Mas aqui o meu, hoje eu não vou estar colocando sal, tá? Você coloca aí uma colher de chá de sal. E prontinho, pessoal. Agora é só transferir para uma vasilha, de preferência que seja um vidro. Aqui eu estou utilizando esses vidros de milho verde, que eu lavei e esterilizei. Agora eu vou passar todo aqui o meu tempero, já trituradinho. Depois é só fechar e armazenar na geladeira e usar aí em feijão, carne, como você preferir. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.